Olá, eu sou o Flan e hoje iremos jogar Slay the Spire! E hoje, hoje eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar... Eu vou jogar com a Watcher, com essa minazinha aqui. Ascensão 14, que é onde eu parei, o resto tá tudo, Ascensão 20. Mas eu vou jogar com ela, na Ascensão 14. E eu vou fazer... Como eu preciso resetar pra pegar uma Rua boa, eu vou, com o Poder Mágico da edição, resetar até eu pegar uma Ruazana boa. Opa, consegui aqui um caminho que só tenha um Elite no... Que eu consigo chegar com a minha Relíquia, que os três primeiros combates tem um de vida no Elite, sabe? Ajuda pra caramba, mano. Nossa, vocês não têm noção de como isso ajuda nesse Slay the Spire, sabe? Principalmente na Ascensão Alta. Então, vambora? Opa, terceiro turno com 18 de bloco. Brabo! Curar? Eu acho que eu vou remover uma carta já. Eu vou remover uma carta, porque quanto menos ataque... Quanto mais pequenininho o seu deck for, melhor, sabe? Melhor mesmo. Opa! Signature Move é uma ótima carta se você tiver... Se você tiver bastante... Pouco ataque, sabe? Porque ela dá muito dano. Ela dá muito dano, sabe? Então, uma ótima carta pra você ter no seu deck. Furn the Bottle. Uh! Reviver, velho. Que delícia. Aqui, eu vou simplesmente melhorar a minha erupção, pra eu poder usar ela com mais frequência. Vou conseguir enfrentar dois elites com um de HP. Perfeito, cara. Perfeito! Potion Belt, né? Potion Belt é meio lixazinho, né, mano? Potion Belt é meio lixoso, né, mano? Vou pegar aqui. Completei a minha chave aqui em cima já. Eu vou pra fogueira, né? Vou pra fogueira. Vou pra fogueira, meu parceiro. Vou pra fogueira. Ah, apanhei. Vou pegar aqui, calmaria, né? Já dá uma maciada desse maluco ali. Tenho bastante armadura. Então, peixe. Peixe, 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 peixe. Morreu! Ah, só lixo. Só lixo! Vamos melhorar aqui esse Signature Move, pra ele dar mais dano ainda, porque vai fazer diferença pra Kawaka, né? Vai fazer muita diferença. Aqui é Palpei. Pronto. Só defesa aqui, ó. Defendi. Belezinha. Gostosinho. Cheirosinho. Cheirolinezinha aqui, ó. E toma. Secentinha de dano aqui na cara. Oh, esse Judgment é bom. Esse Judgment é bom. Tem vários inimigos que dá pra usar esse Judgment. Esse daí, o que ele faz? Quando o inimigo tá... Quando o inimigo tem pouca vida, eu consigo simplesmente matar ele instantâneo. Sabe? Ou seja, você pode fazer assim, ó. Tá? Eu conseguiria usar? Conseguiria assim, ó. Aqui, ó. Julgado! Morreu! Você foi julgado um bosta. Um bosta! Eu vou melhorar o Judgment? Vou melhorar o Judgment, porque no próximo bagulho, tem muitos inimigos com pouca... Com pouco... Cara, vou usar três cartas. Vou? Não. Não, não. Agora não. Agora não. Agora não. Segura emoção. Calmaria e defesa. Ótimo. Ótimo. Vamos embora. Agora eu tenho defesa. Ah, mas eu não tenho ataque. Eu não tenho ataque, cara. Eu preciso de um... Ataque, parceiro? Vamos lá. Agora, ó. Tá. Pesque. Pesque. Nossa, bati pra caramba. Bati pra cahuaca desse maluco já. Estouroi. Eu devia... Ah, eu mosquei, mano. Nossa, eu mosquei, irmão. Pô. Pô, mano. Mas eu mosquei. Eu devia ter usado a vulnerabilidade pra eu bater mais ainda nesse Zeruela. Sabe? Tipo assim, ó. Pesque, pesque. Pra bater mais ainda nesse Zeruela, cara. Oh, shit. Nossa. Que horror, mano. Que horror. Eu vou apanhar que não é o satanás de cueca agora, mano. Ó. Agora eu tô entendendo de dano. Morreu! Yes! Ahn... Oh, lesson learned. Ó a carta de reter. Lesson learned. Lesson learned. Ou seja, eu posso melhorar minhas cartas. É bom pra caramba. Ahn... Vou transformar três cartas. Três ataques. Um, dois, três. Oh, brabo! Nossa, eu tenho uma carta de ataque só. Eu tenho... Não, eu tenho três cartas de ataque. Uou! Uou, uou, yeah, yeah. Ahn... Eu tenho bastante dinheiro, hein, mano. Eu acho que eu vou focar no caminho do dinheiro. Em vez de focar no caminho dos elites, eu vou focar no caminho do dinheiro, cara. Porque pode ser mais bravo pra mim. Pode ser muito mais bravo pra mim, cara. Defesa, defesa. Cara, eu tenho pouco ataque agora. Ó, inner peace. Se você tá na calmaria, compra... Ó. Esse daqui, esse daqui. Ótimo, vamos, ó. Se você tá na calmaria... Car... Carmaria. Devoção. Ótimo. Ah, se eu ganho seis de mantra todo round. Isso é muito bom. Certo? Comprar quatro cartas. Comprar quatro cartas aqui? Olha, eu poderia dar... Mas aí eu daria sessenta. Eu não daria tanto dano assim nele, sabe? Aí que tá. Eu posso fazer só pau. Se eu só ganho energia aí. Pronto. Vamos, né? Boa, né? Defender. Ai, mas aí eu não tenho ataque. Ai, eu não tenho ataque pra bater nele. Eu tô com bagulho brabo, mas não tenho ataque. Ó. Eu tô com bagulho brabo? Eu tô, né? Eu tô? Tô dando vinte de... Tô dando vintão. Nossa, mano. Eu caguei o pau na build, mano. Eu caguei o pau na build, irmão. Caguei o pau. Ficou com muito pouco ataque. Sabe? Ficou com muito pouquinho ataque. Eu não tenho como bater. Eu não tenho como bater, cara. Deu ruinsaço. Deu ruinsíssimo aqui, cara. Deu ruinsíssimo. Eu caguei o pau na build. Caguei o pau na build, irmão. Totalmente. Nossa, caguei o pau na build. Morreu. Nossa, velho. Eu preciso... Esse daqui é brabo. Esse daqui é brabo. Mas eu preciso de mais ataque, irmão. Eu tenho a relíquia? Com certeza. Nossa, upgrade a card. É nóis. Mano, eu preciso de mais ataque, velho. A perinha. Perinha. Vou adicionar cinco car... Eu vou guardar. Tem outro... Tem outro... Tem outro shopping ali na frente, cara. Tem outro shopping, então, ali na frente, cara. Você é brabo. Vambora. Não preciso gastar tudo o dinheiro agora, hein? É... O problema é que é um bandido. O problema é que é um bandido, né? O problema é que eles vão roubar meu dinheiro. Nossa, eles vão me matar. Isso sim. Eles vão me matar. Oh. Oh. Show. Eles vão me matar. Vambora, ó. Prodorz em Evic. Opa, eu tô na... O... 39. Ó, eu consigo fazer o seguinte. Eu consigo... Opa. Ele vai dar 26. Toma. Aí ele morre aqui. Pronto. Consegui melhorar uma carta e não morrer. Tá ótimo. Agora eu preciso dormir com certeza porque eu tô cagado. Ah... Toda vez que eu matar um inimigo, eu ganho... É... Eu recupero o bagulho. É brabo. Esse daqui também seria muito brabo, mas eu não tenho... Não tenho mais dinheiro. Não tenho mais dinheiro, cara. Ai, caramba. Carambolas. Caracoles. Vou usar esse daqui. Entrar em calmaria, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né? Olha, se eu matar... Não, mano. Vai dar bosta. Vai dar bosta se eu usar... Se eu usar erupção aqui, eu não vou conseguir matar o inimigo agora, sabe? Não vou mesmo. Aqui eu vou simplesmente matar esse bicho aqui, ó. Ele vai bater em mim. Ótimo. E aqui, eu vou simplesmente... Ah... Droga. Droga. Eu precisava de um pouquinho mais de dano. Pra poder dar upgrade nele. Na carta, sabe? Precisava de um pouquinho mais de dano, cara. Pouquinho, 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 sabe? Só um balinho. Aqui eu vou, né? Vou descansar porque eu tô precisando de vida. Nossa, agora tem um elite, hein? Ih... Ótimo. Toma! Julgado. Você foi julgado um bosta. Cara, se eu pegar esse evaluate, ele é bom. Ó, eu vou no elite logo. Ah, esse elite não, cara. Esse elite não, meu parceiro. Meu Deus. Deixa eu tomar todas as poções aqui. Poder... Aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu mato esse daqui. Aí eu uso essa carta aqui pra voltar. Isso. Matei ele. Matei um deles. Ótimo. Agora, poder... Eu vou usar destreza. Aí eu consigo bloquear pra caramba. Treze. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Vamos, né? Vamos... Vamos já ficar com seis de mananta por turno? É brabo. Bravo, brabo, brabo. Seis de mananta por turno. Não, eu posso simplesmente matar ele. Não, não vou conseguir, não. Não vou conseguir, não. Ó, meça seus... Meça seus... Meça seus... Seus DPS, cara. Meça seus DPS. É bichão mesmo, hein, doido. Meça seus DPS. Opa, ai. Mas aí eu não tô... Ah... Ah... Eu não consigo fazer nada. Ah... Caramba, eu tenho que matar logo. Eu não tenho DPS pra matar o bicho. Eu simplesmente não tenho DPS, velho. Pra matar. Lesson learned. Ó. Calmaria. Eu não tenho DPS. Meu Deus, cara. Deus mil. Opa, agora é insta-kill em alguém. É... Pau. Ótimo. Mano, esse bagulho de... De entrar em... Entrar nesse... Nesse estágio Zica. E é brabo, mano. Problema é que, né? Eu não tô sem carta direito. Eu preciso de mais cartas pra comprar cartas. Ah... Lesson learned. Mas eu não vou conseguir, velho. Mas eu não vou conseguir. Simplesmente espera. Se eu ganho mais defesa, né? Pro dos negros. Nossa, mano. Nossa, mano. Eu não consigo atacar. Eu não consigo atacar, meu parceiro. Eu não consigo atacar. Tem muita carta bosta no meu K-Deck. Tem muita carta lixo. Pronto. Agora tal. É um só. Quando é um só, é um só, cara. Ah... Eu vou pegar mais vida, né? Vou pegar mais vida porque eu tô precisando. Nossa, mano. Mas tá um lixo essa build. Aqui, ó. Ah, esse daqui é brabo. Esse daí, toda vez que... Toda vez que eu... Todo final de turno, coloco uma carta de comprar no meu deck, sabe? É brabo. É brabo sim, mano. É brabíssimo. Certo? Assim eu defendo bastante. Vambora. Agora, eu poderia usar... Ó, eu poderia comprar primeiro uma carta. Lesson learned. Eu posso matar esse maluco. Agora. O problema é que eu não vou... Pela ordem, eu não consigo matar, né? Então, tem que ser meio... A ordem é meio bosta no meu bagulho. Ah, eu uso esse devolução e... Seguro o resto? Seguro o resto, sim. Seguro o resto das cartas, sim. Vou ficar com essas insights pra poder comprar carta pra caramba, sabe? Então, agora... Ó. Vamos ver o que tem aqui, ó. Ó. Consigo matar ele agora. Nossa, eu fiz merda. Nossa, eu fiz muita merda, velho. Nossa, mano. Eu tinha feito muita merda, cara. Meu Deus, eu quase me matei agora, meu parceiro. Mas foi muito quase, sabe? Mas foi muito... Mano, vocês não tem noção de como foi muito quase que eu me matei agora, sabe? Evaluate. Nossa. Nossa, cara. Foi muito quase. Mas foi muito quasezinho, sabe? Morreu. Nossa, velho. Graças a Deus. Eu... 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 Eu mecei minhas... Eu vou enfrentar o bicho normal. Será? É... Eu vou enfrentar o bicho normal. Senão, eu vou tomar no rabão aqui. Senão, eu vou tomar no rabão aqui. Não é legal? Pau. Deixa eu ganhar um pouquinho mais de... Então, eu ganho a destreza, né? Porque... Esse bicho vai me bater pra cawaka. E já matei um deles, então, né? Então, eu tenho que... Tenho que ganhar a defesa, né? Tenho que ganhar a defesa, né? Pra conseguir tirar esse buff mero daqui que tá em mim. Devoção. Brabo. Vou comprar mais carta, porque eu tô com pouca carta. Isso. Eu poderia dar outra opção só de sacanagem. E dar isso daqui, né? Mas aí eu daria... Eu mataria ele, pau! Pelo menos o meu único ataque é brabo, mano. O inimigo strike. Olha, pior que pode ser bom eu ficar com essa carta aqui pra poder usar ataque de vez em quando. Sabe? Pode ser muito bom eu poder usar ataque de vez em quando. Manja. Vamos lá. Fafam, pararam, pam, pam. Então, evaluate. Defesa. Vamos segurar a remoção, ó. Bufar essa carta. Inner peace, ó. Devoção. Vigilância. Sanitária. E vamos continuar, hein? Pessoal. Problema que ele vai bater forte o tambor agora, hein? Esse maluco vai bater forte o tambor, hein? Vai bater um de dano. Que lixo! Que lixo! Lesson Learned. Oh, agora eu vou bater forte. Agora eu que vou bater forte, hein? Então é pau. Vou bater o Lesson Learned dele, Lolo, pra... E vambora. Vambora, meu parceiro. Vambora, que bagulho tá louco. Certo? Trintinha. É nóis. Trintinha é nóis. É nóis, caras. Só segura a emoção. Só segura a emoção por enquanto. Não tem por que eu... Eu me apressar. Oh. De novo. Eu posso bater 42 nele. Pau. Fram! Fram! Cara, eu vou defender. Eu vou focar em defender, cara. Vou focar em defender e não apanhar tanto. Nossa. Cara, você tá batendo muito, meu parceiro. Você está batendo muito. Mas agora eu vou bater 120 em você também, seu bosta. Vou bater 120 aqui, rapaz. Porque eu tô púcto. Nossa, mas você vai bater muito forte também. Opa. Prosa das neves eu viro? Prosa das neves eu viro. Ó. Então, Finting Raph. Cálculo errado? Cálculei errado no próximo turno que eu viro. No próximo turno que eu viro bichão pra bater que nem o satanás de cueca? Pau. Yes! Conjoined Blade. Oh, Spion. Oh! Essa carta é boa. Essa carta aqui é boa, cara. Essa carta aqui é braba, mas... Cara, essa carta seria mais braba com isso daqui. Ou talvez esse homem de ciência eu poderia... Eu vou pegar esse Spionger pra minha carta ficar mais zica. Ah, você não pode mais dar Smith? Beleza! Beleza! Não posso mais melhorar a minha carta com o Ferreirinho. Eu não posso mais melhorar a carta com o Ferreirinho. Tá de boa! Tá de boa! Ah, aqui tem fogo, fogo. Aí eu consegui fogo, fogo. É, eu consigo até que... É um caminho bom aqui. Caminhozinho bom aqui, sabe? Caminhozinho ziquinho aqui, rapaz. Boa. Vambora. Ah... Hum, eu posso começar quase de sacanagem já. Eu posso começar de sacanagem já aqui. Muito bom! Ó, agora eu faço Spionger. Spionger. Isso. Assim eu já começo zicudo, hein? Spionger. Dois de dano. Dezoito de dano duas vezes. Oh, não. Oh, nãozinho. Oh, não, não. Fodiu. Por que que eu não vou... Nossa, esse cara vai me bater muito. Esse cara vai me bater muito agora, mano. Esse cara vai simplesmente me bater muito, velho. Vai me bater um dano inteiro, sozinho. E aí seis de mantra. Aqui, se eu bater um de dano nele, ele já... Tá calibradinho pra morrer, ó. Pau. Julgado. Certo, vamos segurar a emoção aqui, né? Segurar a emoção. Opa, opa. Agora sim, ó. Vinte e sete duas vezes dá cinquenta e poucos. Então eu executo esse maluco aqui. Pau, pau. Pau, pau, pei, pei. Insight. Ele dá trinta e três de dano. Brabo. Ponto. Pei, pei. Aqui eu dou vinte e sete. Não mata. Cara, como não mata, Eu vou simplesmente focar em defender. Por quê? Porque se eu defender pra caramba, Eu consigo meio que evoluir alguma carta minha. E pode fazer diferença isso. Aqui, ó. Julgado. Eu jogo você um bosta. Um bosta. Agora, ó. Melhorei minha vigilância sanitária aqui, rapaz. Mais vida, claro. Máximos HP, não. Máximos HP, não. Tornos, pode ser bom. Pode ser bom, Tornos. Pode ser bom eu começar com espinho, sabe? Pode ser bom eu ter um espinhozinho mais brabinho. É isso aí. Bora. Daqui a pouco eu pego outro shopping. Então, meu dinheiro eu uso daqui a pouco. Oh, shit. Oh, shit. Comecei meio merda, hein? Comecei meio merda, hein? Meio merda. Meio merda. Meio merda. Nossa, mano. O bicho vai me bater muito. Vai nada, vai nada, vai nada. Calma. Calma. Muita calma nessa hora. Calmaria, calmaria. Nossa, segura a emoção. Segura a emoção e vamos de boa, hein? Ó. Poderia dar, não. Certo? Eu evaluei-te pra eu poder comprar carta. Meu Deus, eu preciso batar na... Eu preciso batar. Eu preciso batar nele, né? Eu preciso batar nele, mano? Ó, pau. Tá morrendo, pau. Eu preciso batar nele, mano? Tô precisando batar nele, cara. Eu não vou lutar com esses dois, não. Tá maluco? Eu vou acabar morrendo nisso. Vou acabar falecendo nisso. Eliteinho. Uh, esse Elite é Zika, mano. Esse Elite aqui é Zika, mano. Zika do Zika, cara. Zika do Zika. Esse Elite aqui vai dar trabalho, irmão. Porque eu tenho que matar ele rápido. E eu não tenho muita carta pra matar rápido, sabe? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não tenho muita carta pra matar rápido, não. Ah, retenho o combate, assim, quando ele entrar em bagulho. Eu vou bater na cara dele. Opa, na verdade, é um Jear Blade. Pau! Ó. Nossa, agora esse Sponger tá Zika. Zika do Zika. Zika do Pântano, hein? Zika do Pântano, hein, parceiro? Zika do Pântano. Nossa, agora esse Sponger... Olha esse Sponger, cara. Olha esse Sponger, cara. Vamos lá. Comprar carta. Defesa. Vamos pegar a defesa primeiro. Defesa, defesa. Sponger. Sponger. Pau, 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 pau. Ó. Passou a lambidinha ali nele, rapaz. Só não foi muito bom, mas... Beleza! Só não foi muito Zika. Aí, ó. Vou entrar em... Zika. Em estado Zika. Então, é pau, pau, peito, tchum, tchugloft, peixe que... É, porque quanto mais eu jogar a carta primeiro, mais eu vou bater, sabe? Primeiro. Entrei em estado Zika de novo. Nossa, velho. Agora eu vou matar ele, hein? Eu acho. Ó, dois, quatro... É, vamos fazer o seguinte, ó. Sponger primeiro. Sponger primeiro. Ótimo. 120 de dano. 120 de dano. Ah, ah, ah. Isso é burro, cara. Que loucura. É. Vou ter que simplesmente fazer desse jeito mesmo. Matei! Sem mais problemas. Legal. Vou ganhar defesa no começo do segundo turno. Ótimo. Vamos por aqui que eu enfrento três. É, vamos por aqui. Aqui tem mais fogueirinha. Aqui tem mais... Nossa, esse bicho é zicudo, mano. Esse bicho eu tenho que bater muito forte nele. Logo de comer. Logo de cara, sabe? Eu tenho que bater muito forte nele. Todo turno eu preciso bater muito forte nesse bicho, velho. Complicado. Complicado. Complicado, meu parceiro. Porque eu não tenho como bater nele todo turno. Aham. Fudeu! Fudeu, morri. Morri, cara. Morri. Ah, eu não acredito nisso, mano. Ah, que azar do caramba. Que azar do caramba, mano. Enfrentar esse bicho com a build que eu tô. Pô, mano. Cheguei quase no último chefe. Cara, é isso que eu falo que esse jogo depende muito do RNG. Mas, ó. Galera, eu consegui recuperar minha conta da Twitch. Então, a live vai ser na Twitch. FlamanderlarnYT. Então, galera, eu vejo vocês agora. A live vai começar agora, a 1 da tarde. Então, eu vejo vocês agora. Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau.